Tamo indo pra onde? Tamo no aeroporto, tamo de mochila patrocinada pelo canal Chip inexplicável Tamo levando colante pra vocês, tamo levando bolsa, tamo levando o anel do poder Tamo indo diretamente pra Porto Alegre Tô levando até o médio aí, mano Tô grudando, não dou sua vida, né? Tô viajando Caramba, Porto Alegre, Floripa, Rio de Janeiro Tem BTV que tá investindo, hein, pai Vai valorizar Então tamo indo no sentido Porto Alegre Tô no aeroporto, terminal 1 Tô comendo, tô com fome, tô comendo comida gelada, tô comendo de colher Mas o médio queria comer pão de queijo, mas eu falei, não, médio, vai com calma Vamos comer um Não tá podendo errar, assim É, não tá podendo, tá sem GH Mas é isso, galera, viu? Novo Feliciano, fidelizam no like, tem Toguro, tem like, tem médio tentando botar o shake, também tem like, é nóis Quando eu aparecer, ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender Compensando a feiura com mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício Love Store, a balada, cheguei com minha regata Agora eu vim dormindo de São Paulo a Porto Alegre, velho Uma coisa que eu preciso procurar é um especialista em rinite, velho Sofri minha vida toda por isso, cara Tô sofrendo Com o nariz incomodado Mas acabei de pousar em Porto Alegre Esperando o médico pegar a bolsa dele Vou no banheiro Pra já ir pro hotel descansar, comer, treinar Vamos comprar uma camisa pra dar um giro hoje E eu vou mostrar pra vocês a camisa pra comprar Caraca Por que as academias de hotel é assim fraca, né, velho? Tem uns halter pelo menos aqui, né? Pelo menos é aberto 24 horas aí, mas... É, médio, pra você tá bom, cara Seu porte físico tá... Essa máquina aqui faz costas, faz quase tudo aqui, velho Costas, peito, perna É, só isso Pelo menos é uma esteirazinha Duas, né? Uma imagem legal E é isso, galera Acabamos de descansar um pouquinho Vamos pro shopping Vou comprar uma camisa pra nós dar um jets E partiu também treino De bolsa aí Olha o estilo do cara Quando eu ver Olha o preço da jaqueta Cinco mil reais a jaqueta A malha, mil duzentos a calça Mil reais Tênis 850, velho Só mais uma regatinha de vinte e conto Eu nem esbarrava nesse cara aí, mano Só mais uma regatinha safada, né? Olha, as dona da loja estão dando risada de nós Mano, esses caras aí nunca vai ter... Olha pra direita, olha só Esse cara aí nunca vai ter condição de comprar Sabe como maromba, pobre e louco faz? Vai na CEA Eu faço isso, mano Eu faço isso Eu vou na CEA Compro camisa feminina de 9,90 Eu digo 9,90 Ah, velho É que vocês vão, quer ver? Vamos achar a golavelha ali agora? De vinte e conto Vamos lá, CEA, ó Mas é pobre e louco, mano Achamos uma já, ó O único problema é o texto, né? Mulheres movem montanhas Vai ficar meio estranho Mais uma valor Vinte e nove, tá no shape, Mad Olha, cadê a regatinha que nós viu feminina aí? Regata feminina Aí, pai Entra como no shape, velho? Tá quanto isso aí pro rolê? Trinta conto Ah, mano Vou experimentar, pai Quer experimentar não, pra ver? Vou ver Vamos ver como fica Mais transparentezinha ela Mas e aí, pai? Feipado Tá no estilo ou não tá? Tem até uma aberturazinha aqui, pai Trinta conto, ó Abrindo Aberto do lado, a camisa feminina, velho O rolê hoje tá de bom tamanho, pai Vou trocar o braço Olha, é o modelo feminino, mano Ficou top O único problema é aqui, ó Se não fosse sua abertura Eu tô com vontade de pegar um Eu vou achar uma sem essa abertura aqui Mas eu achei uma aqui Essa aqui ficou legal Compreta a camisa feminina Fui pro rolê, ó Essa ficou pesada Pesadeira Caralho, pai Mil e duzentos pontos, velho Olha isso Mil e duzentos reais, Médio Mil e duzentos reais dá um ciclo de GH É bonito pra caralho, Mison Foda o valor, né, fellas Olha a pretinha Tá aqui dentro, ó Tá o rosa ali, ó Quanto? Médio Você lembra o tamanho? Insulina, velho Não Ele quer agulha intramuscular, moço Porque ele é um drogado de merda Você não me ensina, cara? Não Mas não é essa daqui? Não, essa aí é de insulina já, cara Essa motoca, pai Da Suzuki Tem que tirar o eliminador de placa Ó, mas é bonita, hein GS 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 S 1000 Caraca, bonita, hein No pelo, hein Apaixonei, hein, Hornet Cara, é nada Até umas horas, ó Apaixonei, hein, fellas Dá pra tirar esse eliminador de placa dela aqui Caralho Tô com problema que moto é perigoso, né, fellas Por mais que eu tome cuidado Por mais que a Hornet É uma moto pra eu ficar ali na quebrada Pra eu ir ali Tomar um sorvete e voltar É perigoso, mano Meu pai se acidentou de moto Meu pai, foda Peguei a Hornet, não falou nada Tava fazendo a mansão em Bitivírio Foi ver Chamei ele, né Pra ele ver Ele xingou Ao invés de falar Ô, parabéns Então Perdi minha rainha, né, fellas Só tinha ela Tô me zabafando com vocês aí Nem sei porque acho que o pré-treino bateu E aí, pai, pré-treino bateu? Nem chegamos na academia ainda Ah, mas você falou que tá sentindo a cápsula se abrir É, ela abriu aqui no Pessoa Ficou quente aqui, ó Tá aqui até agora Caralho, então vamos treinar a Smart Smart tem que patrocinar a nós, velho Só fala da Smart, velho Tem que aproveitar agora que eu não montei a minha Porque quando eu montar a Smart vai vir como? Bugaram Mano Tô com um problema, velho Quero cagar, velho Não, a gente vai fazer o mesmo Miguel lá que a gente fez no Rio lá Qual que é o Miguel? Ver se achar alguém com black ali, ó Não, caralho, Mad, você não tem condição de pagar um avulso, velho Ó, a gente é o canal mais famoso do YouTube do... Caralho, o canal mais famoso do YouTube, né? Mais famoso do YouTube Eu não sei não É tipo o Ronaldo tem que pagar pra jogar na minha quadra Mas nós não estamos nesse nível não, galera Estamos com o pé no chão ainda Acredito eu que vou ter... Eu tinha patrocínio da Smart, né? Mas acabou... Tadalafelas Obrigado, viu, por você ter perdido esse patrocínio aí Era um patrocínio, mano Pica da Smart Fit E era, mano, hein? E nem por isso eu fiquei mal com você, né, Tadalafelas? Te amo Então vamos esperar um plano black aí pra liberar nós, né? Se não liberar, vai ter que pagar, né? A EBTV paga, né? Vamos ver aí, achar um plano black Um dia a gente... Vamos ter um código, né? Onde a gente preenche Onde nós preenchemos, né? E já vai vir tudo isso aqui Eu fico, porra, mano Igual em hotel O cara vem no hotel O cara tem que preencher todos esses dados aqui Pô, só quero treinar, velho Pela um código lá Um CPF Universal Já puxa tudo Paga e já era Então eu vou pagar um passe diário aqui na Smart Esperei, esperei Não teve ninguém pra liberar nós Então vamos fazer um planozinho diário aqui, ó 25 pontos a diária Acabamos de finalizar um treino aqui na Smart Fit, né, galera? Cadê minha... Não tem o que falar, né? Uma pena ter limitações, né? Eles limitam em algumas partes Mas em contrapartida em outras São bem fodas, né? Um exemplo é abril de sábado, domingo, feriado Esse tanto de esteira aí, né? Pra quem quer ter um lifestyle diferenciado Vem com a esteira, põe seu fonezinho Não vai revezar nenhum com a esteira de qualidade Estão finalizando o treino Hoje foi bíceps e tríceps Estou pro hotel Vou deixar pra fazer o cardio no hotel Tem uma esteira foda lá Antes do rolezinho Comprei essa blusa hoje, ó Vem sem blusa pra cá Curtiu, ó Semzão Parcelei O cara que mais gosta de parcelar é quem? Mano, só aqui deve ter uns 100 reais Mas... O cara me assaltava em roubar adesivo Mas eu digo, mano, isso aqui é de coração mesmo, velho Então se você receber um colante na sua casa Se você ganhar um colante meu Num evento, mano Valoriza Porque eu valorizo esse colante Só eu sei o que que é receber um colante, velho Porque, Kodora, acho Tem que ser na campanha, eu tô ligado Então finalizando o treino Vamos comer? Vai comprar marmita, pai? Comprar umas duas lá, pelo menos Só pra... caro, mano 20 conto cada marmita Mas faz se a gente comer agora no shopping Vai dar o preço e segurar as marmitas pra mais de noite Verdade, né? Então é isso Finalizando aí, partiu Agulhas, né, velho Você pediu o que aí, pai? Comprimento pra gripe Moço, o que que ele pediu pra você? Agulha Agulha, né? Agulha, pilantra Aqui não tem novela, não achei que ele explicava, velho Aí ela tem Não, mas isso aqui é moço Isso aí mata Essa agulha mata Essa aqui também mata Pra queimar nozinha Como você se sente, velho? Vindo na farmácia Comprar seringa, mano Mal caminho Quanto? 50 centavos Tá bom Medio, medio Entra no caminho, velho Aceita Jesus, pô Aceita Jesus Moço, eu não vou mostrar seu rosto Mas o que que você acha do menino dessa idade se drogando? Não acho nada Não acho nada, né? É É De cliente sempre tem razão, né, Medio? Olha lá Moço, obrigado pela simpatia, viu? Não para de me queimar, não Queimar, não Aqui é a realidade Medio, você aprendeu com o estilista aqui como ir pro rolê top, né? Compramos a camisa pra ir pro rolê hoje quanto? 29,90 Feminina Colôndo aqui na Zara, ó Camisa top até 100 pila, rapaz 3 meses É o preço dessa jaqueta Pô, jaquetinha aqui, comprei lá 100 pila Mas é até da hora, pá Slimzona, ó Tá no shape O problema é que é 100 pau, né? 100 pau, camisa branca 9,90 não prevalece aqui Gostei das calças também, slim fit Segundo que o problema é que é 300 pila, velho Olha o japonês, japonês joga golfe, né? Nunca conheci na vida um cara que joga golfe Também, primeira vez Pai, dá um depoimento aí, pai Prazer aí, nunca conheci alguém que joga golfe, cara Prazer Como que é jogar golfe, pai? Fala pra nós aí Jogar golfe Tem que ter treinamento físico? Tem, tem Você faz algum treinamento específico? Academia? Academia Fortalecimento de ombro? É, bastante alongamento, fortalecimento do corpo sexualmente, né? Porra, velho Perna e abdômen e glúteo Isso aí sai, mas você tá fazendo o que no sul? Vai competir? É, tô jogando Mas apostando? Tem aposta lá ou beleza? Não, apostando não Não, aposto final de semana é no clube, assim Toma apostinha Mas não, agora é só jogando Mas você vai vir, é campeonato aqui no sul? Campeonato Se você ganhar em primeiro lugar, ganha dinheiro? Não ganha Ah, Jogo, por que que os cara de... Fala pôquer Os cara que joga pôquer tem a moeda Qual que é esse lance aí? É um esporte diferente, né? É um esporte diferente Tem um pouco... Japonês, você tá na moeda então, hein, pai? Não, eu não tô Tá na moeda, japonês? Não tem nada Tá, quem joga golf tá na moeda Não tem nada Aí você veio comprar uma polo aí, diferenciada pra jogar golf Ou já tem o uniforme lá? Não, tem o uniforme, já Tem a roupa Eu tô dando uma olhada só aqui É isso aí Tamo no azar, mostrando a realidade pro médio, né? Não posso nem ver isso aqui Só de entrar eu fiquei mais pobre O bolso ficou mais leve E aí? O que compra você fez aí? Marmitinha só aqui, ó Só tem uma só, mas dá pra dividir pra duas refeições Aí amanhã eu compro mais Não, contando o que eu comi agora Mais... A marmita, mais água E isso aí 80 e pouco Tô finalizando o vídeo Tô em Porto Alegre Pega a visão, mano Das camisas que nós comprou pra Basic I love basic Feminina, velho Será que vai ficar bom? Acompanha o Instagram Que vai vir Essa aqui é GG Feminina Quanto? 29,90 E se vocês virem Fotinho no Instagram Já comenta Headtag Feminino 9,90 Sempre irá prevalecer, fellas Talvez já vou postar esse vídeo agora Dois vídeos no dia Fideliza no like Tem Toguro Tem like, fellas Tamo junto